Hum, seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social Notícias. O ator Carmo Della Vecchia saiu do armário? Como assim? Ele se declarou na super dança dos famosos ao marido e o filho. Quer conferir? Então curte, comenta, compartilha, não esquece. Se inscreve no canal, Ploco Social Notícias começando. Oi gente, na noite desse último domingo 11, o ator Carmo Della Vecchia, de 49 anos, aproveitou os momentos antes de sua apresentação na super dança dos famosos para se declarar ao marido, o autor de novela João Emanuel Carneiro, e ao filho. Muita gente não sabia que o ator era gay. A gente até já postou aqui no Ploco Social, mas você vai conferir agora a declaração de amor que ele fez. Principalmente agora gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família. Então gostaria de mandar um beijo muito grande e declarar o meu amor ao meu filho Pedro, ao meu marido João. Gostaria muito de declarar esse amor os dois. E eu acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. E aí, você concorda com o Carmo Della Vecchia? É hora de todo mundo se declarar, declarar seu amor e sair do armário? Curte, comenta, compartilha e não esquece, se inscreve no canal, bloco social, notícias.